Não sinto mais aqueles medos Eu não sei guardar segredo Como posso te entender Você me diz que é o seu jeito Mas eu falo tudo sempre E você tenta esconder Quando não é recíproco esqueço Quando não tem retorno desapareço Quando não é recíproco esqueço Quando não tem retorno desapareço Toda vez que você olha pra mim Eu só penso em dizer que te amo e você não vê Toda vez que você toca em mim Eu só penso em você Toda vez que você olha pra mim Eu só penso em dizer que te amo e você não vê Toda vez que você toca em mim Eu só penso em você Quando não é recíproco esqueço Quando não tem retorno desapareço Quando não é recíproco esqueço Quando não tem retorno desapareço Toda vez que você olha pra mim Eu só penso em dizer que te amo e você não vê Toda vez que você toca em mim Eu só penso em você Toda vez que você olha pra mim Eu só penso em dizer que te amo e você não vê Toda vez que você toca em mim Eu só penso em você Eu só penso em mim 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 Obrigado.